Olá pessoal, no vídeo de hoje eu volto a falar do deputado estadual Sérgio Meneghele do Espírito Santo. Falo também sobre o artigo do meu amigo José Ribamar Garcia, em que ele trata sobre meu novo livro Coração Selvagem. Muito agradecido ao José Ribamar Garcia pelas palavras elogiosas ao livro e deixo no espaço de descrição o link para o artigo intitulado justamente Coração Selvagem. O livro pode ser encontrado nas livrarias Entre Livros, Nova Aliança e outras de Teresina Piauí. Pode também ser pedido pela internet, vou deixar o link aqui na descrição. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Sobre Sérgio Meneghele fiz alguns vídeos aqui no canal sobre ele e resultaram em muitas visualizações. Isso porque se trata de um cidadão espirituoso, voltado para o interesse público, que exerce mandatos sempre em sintonia com as boas práticas políticas. Num país como o Brasil, nós precisamos cada vez mais de cidadania e de políticos comprometidos com os jovens e com o futuro. Dei uma olhada nas redes sociais do agora deputado estadual e encontrei algumas movimentações interessantes. Lembrando que ele foi vereador em diversas oportunidades e prefeito, também prefeito, da cidade de Colatina, no Espírito Santo, renunciando ao projeto de reeleição por não concordar com esse tipo de prática. Hoje, como deputado, Sérginho Meneghele está empenhado em divulgar as potencialidades turísticas do Espírito Santo, tanto no comércio quanto no lazer e na religiosidade. Confira esse vídeo que eu separei aqui e eu volto na sequência. Olá, meus amigos, olha que lugar maravilhoso que eu estou. Na verdade, eu estou fazendo esse vídeo mais para as pessoas que não moram aqui no estado do Espírito Santo. Por quê? Nós estamos aqui no Convento da Penha, uma obra que com mais de 500 anos é o principal cartão postal do Espírito Santo. Aqui se realiza a terceira maior festa mariana do Brasil e realmente vale a pena você conhecer. Está no topo de um penhasco, é cercado por uma floresta tropical. Aqui tem uma vista maravilhosa. Lá do outro lado daquela Bahia é a capital do Espírito Santo e Vitória. Aqui fica no município de Vila Velha. Aqui é uma das pontes mais altas do Brasil. O Espírito Santo é maravilhoso. As pessoas acham que o Espírito Santo só tem as melhores praias do Brasil. Tem realmente as melhores praias do Brasil. Guarapari, Conceição da Barra, por aí. Como deputado, eu quero divulgar o Espírito Santo, sabendo que aqui realmente é um lugar que se pode fazer o turismo comercial, o turismo de lazer e o turismo religioso. O deputado Meneghelli também manifesta sintonia com as tradições culturais do Nordeste. A proposta, eu estou falando de Autos, no Piauí, que é um estado nordestino há muitos anos massacrado pela política predatória do PT. Nós estamos aqui, em Autos. Voltando ao Serginho, ele participou recentemente de uma festa junina na unidade escolar Matilde Guerra e manifestou seu apreço pelas nossas mais legítimas tradições culturais aqui do Nordeste. Salve, salve! Nós estamos no Sudeste, mas em clima de Nordeste, aí comemorando São João. Hoje aqui em Colatina, na escola Matilde Guerra, uma das melhores escolas da cidade. Um povo bacana, muita gente, todo mundo se divertindo. É a família comemorando esse São João. E a gente não pode deixar de paratetivar os professores, a diretora Ivanulha e todos aqueles que curtem a vida. Viva São João! E para finalizar nosso vídeo, eu deixaria aqui alguns conselhos que todo jovem deveria seguir. Para começar, nunca tente impor suas vontades. Vivemos num mundo plural em que todos devem ser respeitados. Lembre-se de que você não é o centro do universo. Todo mundo tem direito de escolher o que é melhor para si. Importante ressaltar, nunca aceite a imposição dos outros. Procure o diálogo para uma solução que seja melhor para todo mundo. Se não der, afaste-se o mais rápido possível. Outro, evite experimentar cigarros, drogas ou bebidas. Geralmente, os grandes problemas começam com uma simples experiência. De todo modo, nunca exagere na dose de qualquer experiência. Eu diria ainda que o jovem do novo tempo deve seguir sempre o conselho dos seus pais. A orientação dos mais experientes deve ser respeitada. Sobremaneira, porque eles têm muito mais vivência. Logicamente, muito mais a ensinar. Leve em consideração orientações positivas, independente da idade do seu emissor. E vamos adiante, porque viver é tudo o que vale a pena. Deixe seu gostei, verifique sua inscrição e compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Muito obrigado pela audiência.